Uma pessoa na rua me disse que eu não sou Quem os outros gostariam que eu fosse? Gostariam que eu fosse? Isso não é por acaso Eu tento ser assim mesmo E você ainda está ao meu lado Ainda está ao meu lado Então me diz o que vai mudar Se a gente ficar igual Todos ao nosso redor Eles são muitos, mas são só Eu cruzo toda a cidade Futuro longe do chão Eles me olham atravessado E você me dá a mão Então me diz o que vai mudar Se a gente ficar igual A todos ao nosso redor Eles são muitos, mas são só Então me diz pra que mudar Nosso amor Do jeito que eles querem ver Eles jamais vão nos esquecer Eles jamais vão nos esquecer Pra que mudar Pra que mudar Então me diz o que vai mudar Então me diz o que vai mudar